Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Quanto tempo? Aproximadamente dois meses. Eu acredito que nem chegou a isso, um mês e pouquinho, que não tem vídeo do canal. Eu postei um recente mês essa semana, apenas uma retrospectiva, uma homenagem, eu achei lindo e coloquei no canal. E eu quero agradecer desde já a cada um que me enviou mensagem de carinho, perguntando como eu estava, dizendo que estava com saudade, perguntando sobre os vídeos. Quero pedir desculpas porque eu não respondi, gente. Eu não respondi. Se eu respondi três pessoas, foi muito. Eu desinstalei até o meu WhatsApp, que era onde eu mais conversava, e assim, as pessoas ficavam perguntando, mandando mensagem de carinho. Quando começou, eu só lia, não respondia. E depois eu desinstalei mesmo, no Instagram também. Eu estou ausente lá e deixei de gravar vídeos por aqui. Mas eu voltei hoje para dar explicações, esclarecimentos. Apesar, né, que estou de volta, que esse canal não acabou. E para quem estava acompanhando os vídeos, acho que já esperava, porque eu já estava falando nos últimos vídeos, que precisava de um tempo e tal, que eu queria gravar menos. Só que aí eu parei. Aconteceram muitas coisas. Eu não vou entrar em detalhes, assim, de tudo, de dizer tudo o que aconteceu real comigo, na minha vida, em todas as situações. Mas eu quero dar uma satisfação, porque eu sei que vocês que estão aqui perto de mim também me consideram muito, assim como eu considero vocês, e sou muito grata por isso. Então, de momento nenhum, eu poderia sumir e depois voltar, sem dar satisfação, só apenas gravar. É porque fica parecendo até que qualquer hora eu vou sumir de novo, mas não. O que aconteceu, gente? Primeiro, eu precisava muito de um tempo para mim. Como assim? Eu estava com várias coisas acumuladas na minha vida, várias áreas, assim, de coisas para resolver, de coisas para fazer, e também dar conta do canal. E isso fez com que eu ficasse muito sobrecarregada. E a gente sabe que a gente não pode dar conta de tudo, que quando a gente quer abraçar o mundo, também é dando errado, porque a gente não faz uma coisa bem feita, nem faz a outra. É bom fazer uma coisa de cada vez, então eu acredito que todo mundo passa por fase da vida, que precisa de um tempo para si, para reorganizar as coisas, para resolver os seus problemas, e os problemas até das outras pessoas. Mas eu precisava desse tempo, eu precisava. Em resumo, é isso, eu precisava desse tempo sem gravar. A ideia não era passar um mês sem gravar, nada disso. Era tipo uma semana, duas semanas, no máximo. Mas o que acontece, gente? Gravação de vídeos, para quem grava sabe que é muito difícil, é desgastante, sabe, é cansativo, é bom, eu gosto de fazer isso, é uma coisa que eu gosto, mas quem grava sabe como é que é exaustivo, né? Então você está naquela rotina ali de gravar, você vai seguindo, seguindo, seguindo. Só que se você para e passa um bom tempo sem fazer aquilo, para você retornar ao ritmo, você tem que criar novamente o hábito, novamente a rotina. E é difícil, gente, parei, passei umas duas semanas sem gravar, e toda vez que eu pensava em gravar, eu não tinha ânimo. Real, não tinha ânimo. Eu estava tudo pronto para gravar e eu não tinha ânimo. Falei, ah, hoje eu vou gravar. Ah, tem esse negócio aqui que eu queria mostrar que eu posso gravar, mas... Olhava assim para o celular, olhava para a câmera, e ficava... Sabe, então eu pensei, para que eu vou gravar desse jeito? Eu vou gravar, vou voltar, quando for, no momento em que eu estiver. Sabe, vou agora e vou mesmo. Enfim, é uma coisa, é uma questão... Gente, eu estou fazendo assim que está muito calor aqui, muito calor. Estou gravando aqui de frente para a janela, mas eu estou transpirando aqui. Vocês acham que dá até para perceber, né? Suando, transpirando muito. Mas enfim, voltando. Eu queria que fosse uma coisa natural, porque esse canal, como eu já falei, é uma janela da minha vida para vocês. É uma janela aberta, né? Tanto é uma troca de experiência, tanto eu faço coisas para vocês e recebo de vocês. Então eu nunca vou chegar aqui e fingir, sabe? Com aquela cara de, ah, oi gente, tudo bom? Não queria estar gravando, mas a gente tem que gravar, né? Enfim, o canal também é um trabalho. Quando eu vejo até pessoas falando com vídeos que eu assisto, ah, eu preciso ganhar dinheiro. Muita gente fala assim. E assim, quem quiser continuar com essa vibe, que continue. Mas eu estou falando de mim. Eu não consigo fazer isso. Gravar porque tem que gravar. Porque eu comecei o canal, porque era uma coisa que eu gostava muito. E ainda é. Então eu faço com prazer e eu quero continuar fazendo com prazer. Então se eu não estava legal, não estava com clima, para fazer, para gravar, desanimei mesmo, eu não ia vir aqui forçadamente, porque tenho que gravar e gravar para vocês de qualquer jeito. E quando eu estava nesse período de grava, não grava, meu celular, que já estava com a tela toda trincada, tive que trocar a tela, gastando dinheiro enorme, que eu não tinha. Porque pra mim o dinheiro era caro, né? Gastei, troquei a tela, quebrei a tela de novo. Muito cuidadosa eu, muito cuidadosa. Quebrei. E a câmera parou de funcionar. Então assim, não tinha como botar a gravagem de todo jeito. Por quê, gente? Eu tenho uma câmera, mas eu estou sem cartão de memória. Eu perdi o cartão de memória da câmera. Então ela grava muito pouquinha coisa, a câmera mesmo. Então parei de gravar, estava esperando consertar. Ainda não consertei totalmente. Estou gravando com a câmera frontal, que a qualidade não é tão boa assim. Mas como eu já troquei a tela novamente, agora a câmera está funcionando, a da frontal. Porque antes ficava um negócio na frente assim, e não dava para aparecer nada. E a traseira, que é a melhor qualidade, ela ainda está ruim. E eu estou vindo aqui, estou até sem jeito, gente. Porque passa muito tempo, a gente ficou, mas eu não sei nem falar mais. Estava ensaiando como que eu ia falar aqui no vídeo. Estou um pouco nervosa, confesso. Nem sei mais lidar muito bem com isso. Para você ver, passou tão pouco tempo. Mas eu estou aqui com toda a sinceridade do meu coração, para falar para vocês que eu voltei. E eu espero que vocês estejam felizes com isso. Vocês que gostam de mim, vocês que mandam sempre coisas boas para mim. Tenho novidades, mas eu vou contar nos próximos vídeos. Algumas coisas boas que aconteceram. As coisas ruins ficam para trás, né? Que passado, já passou, já passei, já resolvi. E, graças a Deus. Então, eu não quero ficar aqui falando sobre nada ruim que aconteceu. Passei, foi uma fase ruim, foi uma fase difícil também, que eu passei com alguns problemas, com algumas coisas. Mas eu não quero estar aqui trazendo nada disso para vocês. Então, eu vou trazendo as novidades boas daqui para frente. E vocês vão ver nos próximos vídeos. Coisas que muita gente sentiu falta, que eu fiquei até surpresa. É, ó, coisa de cabelo. Dicas de cartas e não sei o que mais. Eu vi que muita gente sentiu muita falta disso. Só que são os vídeos menos visualizados do canal. Mas quando eu sumi, a maior quantidade de mensagens era sobre isso. E é isso, gente. Me perdoem se eu falei aqui coisa com coisa. Se eu me bananei com as palavras. Como eu falei para vocês, eu não sei. Estava aqui pensando como que eu ia fazer esse recomeço. Mas esse é um vídeo realmente de satisfação. E para comunicar que eu voltei. E que em nenhum momento eu pensei. Passou pela minha cabeça abandonar o canal. E nunca mais aparecer aqui. Era realmente só um tempo. E eu queria justificar isso para vocês, tá bom? E falar também que está tudo bem. E que eu não respondi as mensagens porque eu precisava desse tempo. Sem interação, sabe? Sem nenhuma exposição, nenhuma interação. Mas para mim, eu acredito que se você está precisando desse tempo. É um conselho que eu te dou. Às vezes a gente está tão conectado. Está tão, sabe? Interagindo com todo mundo. Principalmente no mundo virtual. E aí junta o problema com o virtual. Com o real, assim, fora, né? E você muitas vezes fica naquele mar de coisas ao mesmo tempo. Vai ficando muito estressado. E aquilo vai fazendo mal até para a sua saúde mental e física. E se você sentir, se o seu corpo falar que você precisa de um tempo, desse tempo. É muito necessário. Foi necessário para mim. Foi importante para mim. E eu agradeço muito a vocês que compreenderam e continuam aqui comigo. E é com vocês que eu conto para poder prosseguir com o canal. Agora, vou gravar outro vídeo. Não falando de outra coisa. Vou gravar um vídeo aqui. Aproveitar que eu estou no embalo. Gravei esse vídeo já. Acho que já... Como é que se fala? Já saiu um pouco daquela... Que eu estava travada, né? Para falar. E pretendo também estar mais presente em lives. Estar mais presente respondendo perguntas de vocês. Interagindo. Já que eu passei muito tempo sem interagir. Eu quero interagir mais dessa vez. Então, é isso. Conto com vocês com os likes também. Compartilhamentos. E carinho de sempre. É isso. Um beijo. E até o próximo. Vou estar do mesmo jeito, gente. Vou nem trocar de roupa. Vou gravar aqui. Para que eu possa postar mais. Tá bom? Eu vou compensar esse tempo que eu passei sem gravar. Com bastante vídeo no canal. Beijo. E aí